Com acabamento em aço inox 304, a linha de cooktops HCCB da Crys Air conta com queimadores italianos de alta performance, da marca Sabaf. Entre esses queimadores, um incrível tripla-chama com potência de 3.3 kW. Ideal para agilizar o processo das receitas do dia-a-dia ou mesmo para preparar com perfeição aqueles pratos que exigem alta temperatura. As robustas trempes em ferro guza retém melhor o calor e oferecem um ótimo apoio para as panelas. E os botões trazem a praticidade do acendimento automático. No acabamento, o tradicional design italiano, elegante e atemporal. A linha de cooktops HCCB está disponível em 3 tamanhos. 60 cm com 4 queimadores e 75 e 86 cm com 5 queimadores. Acesse nosso site e garanta já o seu!